Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é seu amigo Léo Flanático E trago aqui um giro de informações do mais querido do Brasil O nosso Clube Regatas do Flamengo, né? E aí, vocês estão se preparando aí pra essa final de domingo? Tá uma verdadeira guerra de informações entre Flamengo e Internacional Presidente do Inter botando pressão de lá Falando que a arbitragem tá contra eles Aí, meu amigo, nessa situação aí que você falou O nome do presidente é Alessandro Barcelos Aí eu tenho que concordar com o Marcos Braz antes da entrevista Vocês não estão acostumados a chegar em finais grandes Vocês estão acostumados a chegar na final de campeonato gaúcho, né? E aí, depois de 40 anos, vocês querem brigar aí Botar pressão pra arbitragem, pra CBF Meu amigo, todo mundo já tá vendo como é que tá Arbitragem tendenciosa pra vocês aí Vocês meteram a mão na bola aí Fizeram uns pênaltis em Mandrake aí na casa de vocês aí Um pênaltis que bateu nem na mão do cara É, várias sacanagens aí vocês ganhando aí com arbitragem Vem falar que arbitragem polêmica pra outros times Vocês estão de sacanagem, né, meu amigo? Fica mais quietinho E... Vamos jogar futebol Que futebol é decidido nas patrulhinhas Não tem nada de sacanagem não, meu amigo Se vocês estão querendo armar Vai ser outra coisa, mas Aqui no Maracanã O Flamengo vai pra jogar futebol Se a gente ganhar Vai ser no futebol E a gente tem mais futebol do que vocês Vocês já estão chorando porque vocês estão vendo isso, né? O Flamengo tem evolução E vocês não estão jogando nada Todo mundo vê que vocês jogam por uma bolinha Faz o gol e vai recuar lá Todo mundo fica recuadinho lá atrás Igual o Corinthians fez com o Flamengo E aí vocês viram o que aconteceu, né? O Flamengo Só não fez mais gol no Corinthians Porque perdeu o gol como sempre, né? Mas fizemos o placar E a gente Precisava Ganhamos três pontos E tomamos na briga E domingo Se Deus quiser Vamos levar esses três pontos aí Se Deus quiser, hein, galera? Uma outra situação aí Eu queria falar com vocês A Ferg Tenta a volta da torcida, né, galera? O que vocês acham sobre essa volta da torcida? Se quiser falar alguma coisa Só jogar no comentário aí que eu vou estar respondendo vocês Sobre a Ferg A Ferg tenta convencer as autoridades A liberar o público nos estádios Percentual de 25% a 30% Já nesse campeonato carioca E eu mesmo Eu tenho a minha opinião Tudo no Brasil Tudo no Rio de Janeiro E outros estádios Já está liberado Por que não nos estádios Ser liberado também, cara? Vocês viram aí Na Libertadores Falaram que não podia ter Não podia ter público E aí falaram que Não vai ter público As pessoas que vão estar lá É convidados Convidados Torcedores Dos times De cada Agremiação Com a camisa do time Claro, comemorando Torcida Torcida organizada É, meu amigo E para completar Não seguir o protocolo Todo mundo aglomerado Em cima do outro A Ferg Se quer voltar A torcida Tem que seguir os protocolos Tem que ter Distanciamento E se tiver Acho que não tem nenhum problema Porque é o que eu estou falando Tudo está funcionando Porque só os estádios Não podem funcionar Porque os clubes também Sofrem, né? A gente mesmo Torcida do Flamengo Também estamos com saudade E o próprio Flamengo Também Está com problemas Aí também Com a receita O Flamengo Arrecadava 15% Só que a torcida Era o bruto do Flamengo E agora Não está tendo esse valor, né? Também com Não tendo estádio O sócio-torcedor Também caiu, né? Quem vai pagar Sócio-torcedor Sócio-torcedor Quem vai pagar Sócio-torcedor Que não ganha nada Não tem nenhuma vantagem O cara Pagava sócio-torcedor Para ter Desconto no ingresso E não tem desconto no ingresso Não tem nada O cara vai pagar Uma parada cara Não tem como Eu também era sócio E cancelei Então, galera Eu sou a favor Da volta do público Nos estádios E vocês? Falam comigo aí Se vocês são a favor Coloca aí no comentário Para mim Para a gente Debater esse assunto Pergunta aí também, galera Uma outra coisa Que eu venho falar Para vocês É... Sobre Rafinha Todo mundo pergunta Do Rafinha Eu já venho falando Já que Há mais de Quinze dias Que Rafinha Já está acertado Com o Flamengo, galera Só vai anunciar Depois do Campeonato Brasileiro O Flamengo Está em foco Nesses dois últimos jogos aí E não vai deixar Subir a poeira Para perder a concentração Dessas finais aí As duas finais Que o Flamengo Está disputando E... O foco total É no Campeonato Brasileiro Fica tranquilo Que Rafinha É do Megão Uma outra informação Também Que ontem O próprio Gabigol Divulgou Nas redes sociais dele Botando ele Soteudo abraçado E botou dois coraçõezinhos Do Flamengo Vermelho e preto A torcida se empolgou Todo mundo já Colocando aí Que Soteudo pode vir Para o Flamengo E várias informações Saindo também Que Soteudo pode Estar negociando Para o Flamengo Eu fui apurar Algumas coisas E vi que Não tem nada De Soteudo no Flamengo Infelizmente Por enquanto Nada, galera Porque Soteudo Tem Tem contrato Com o Santos Até o fim De 2023 E a multa dele É muito alta, galera 15 milhões De euros Quase 100 milhões O Flamengo Não tem necessidade Agora Ele já O Flamengo Já passou As informações Que não tem necessidade De fazer um investimento Alto Como já fez Com o Pedro E nesse ano De pandemia Se nada não melhorar O Flamengo Não vai vestir Entendeu, galera? Então o Flamengo Não tem nada Com o Soteudo Como estão Passando A informações No momento É fake news Não existe nada Entre Flamengo E Soteudo Quem sabe Quem sabe o Flamengo Agora acabando O Campeonato Brasileiro Possa até Se interessar Mas Soteudo Quer ir para a Europa Entendeu? Talvez De repente Não tendo nenhum time Que querer ele na Europa Lá Agora que ele se destacou Na Libertadores Pode vir Várias negociações E o Santos Precisa de dinheiro Talvez O Flamengo Também Está podendo Se desfazer De alguns jogadores Como Vitinho E Michael De repente Modo de troca De repente Emprestam para lá E emprestam para cá E aí Quem sabe, né, galera? Entendeu? Então Não tem nada De Soteudo No Flamengo Infelizmente E eu também queria Mas Não tem nada Por enquanto É mera de especulações Em relação Ao jogo de domingo Né, galera? A gente está tudo Na expectativa Todo mundo nervoso Já Semana não passa Quarta-feira hoje, né? Esse jogo Não chega, né? Mas Deus quiser Vai dar tudo certo Domingo Espero que não esteja Nenhuma sacanagem Estão dizendo aí Que pode ter Ajuda de arbitragem Favorecimento Por causa dessa pressão Do Inter Mas só que O Marcos Braz Já disse ontem Na entrevista Que está de olho nisso O Flamengo Está de olho nisso E a CBF também, né? Esperamos que seja verdade Que não tenha Nenhuma sacanagem Que o futebol Flua Sem Sem nenhum favorecimento E que tudo funcione E não tenha nada Desse negócio de VAR Descalibrado, né? O bagulho de VAR Descalibrado É uma sacanagem, né? No final do campeonato Ter uma parada dessa, irmão O CBF Tem que no próximo Campeonato Brasileiro Ser mais transparente A mostrar aí Deixar liberado O VAR Os áudios liberados Tudo aí no site Para o próprio torcedor Que vai voltar Para o estádio Querer acreditar mais Nesse campeonato, né? Senão Vocês já viram, né? Daqui a pouco Ninguém vai querer saber Desse campeonato brasileiro Não, galera Valeu? Então, tamo junto, galera Esperamos que Vocês gostaram desse vídeo Se você gostou do vídeo Você Se inscreve aqui embaixo Aqui, ó Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho Se inscreve Deixa aquele like Maroto Se você gostou Porque aí o YouTube Vai estar Passando para Toda Toda nação flamenguista Aí do Brasil E do mundo E também Aciona a notificação Que fica aí em cima, galera Porque aí quando eu lançar Algum monte de vídeo novo Vocês vão estar aí recebendo O vídeo Deliciando com as notícias Do Flamengo, né? Porque aqui no Leo Flanático É as maiores informações Informações verdadeiras Para vocês, torcedores E como eu Que ama Esse Nosso clube aqui O mais querido do Brasil Valeu, galera Muito obrigado aí Fica com Deus E até amanhã Isso aqui, ó É muito Flamengo Vambora Fui